Vem cá, vem cá, vai! Vem cá, brinca com papai! Ah, bagunça! Vai, putinha, baguncinha do papai! Vem cá! Aqui, papai pra soltar! Papai pra soltar, neném! Aqui, ó! Vamos fazer o seguinte! Vou brincar mais! Não, papai não vai brincar mais! Você tá mordendo! Aqui, vem aqui! Vem cá, vem cá! Moleca! Cê vai! Uau, uau, nada! De nada de uau, 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 não! Que uau, uau, uau! Vem cá, papai pra fazer carinho que cê fique quietinho! Eu sei que cê gosta disso aqui, ó! É, meu pé! Não, quietinho! Quietinho vai buscar carinho! Ai, gente! Não quer carinho não! Eu quero brincar! O que hoje eu quero é bagunça! Carinho só de noite que ela gosta! Vem cá! Aqui, vou buscar o chinelo! Aqui, ó! Aqui, ó! Papai vai jogar! Ó, espera o papai falar! Papai vai jogar o chinelo, a senhora vai lá buscar, tá? Pusca pro papai! Traz apapai! Traz apapai! Traz apapai! Traz apapu aqui! Isso! Vou mandar de novo, ó! Bonitinho! Tá pronto, preparado! Lá, pusca! Ae! Traz apapai! Traz apapai! Traz apapai pra jogar aqui! Traz apapai pra jogar aqui! Isso! Isso! Tem que esperar! aqui não estou pensando isso, tem que acalmar busca lá pro pai não, chinela isso, não tem que ser o chinelo não é só perder viagem não, não, agora moleca me deixa que você vai me jogar no chão deixa eu falar com seu negócio agora a conversa é séria, tá? falou? você vai lá e busca não precisa correr, eu não estou com pressa Nili, estou falando com você Nili, aqui ó busca lá, tá bom? busca o pai dá seu pai aí rápido pode errar, agora você está correndo dá seu pai, corre, corre corre, corre menina, corre se você perder peso, você está me goando não, não, não estou com o cuidado de puxar você joga o pai, joga o pai solta, solta aí gente, que bagunceira bagunceira que é vem cá, vem cá vem cá papai não, não não, senhor certo? certo